Mãinha? Mãinha? Oi, desculpa, sou só fã, lembra? Então, tô esperando desde aquela hora, será que dá pra me atender agora? Essa bolsa aí é da Chanel? Essa bolsa é da Chanel. Ah, mas a original ou é camelô? Não, essa aqui? Original, comprei em Miami. Celular na sua mão. Essa aqui? Zero bala, acabei de pegar. Vem cá, jogar uma ruína pra você. Que o busto tá fora da área, eu jogo essa ruína aqui, que aí tá essa aqui, é outra operadora. É, mas vem cá, não é runa, runas. Ruína, rugby, mesma merda isso tudo. Tá. Vamos lá. Tá, o que tá dando aí? Ih, tá dando aqui que você tem que se desapegar do bem material. Ah, eu sou muito apegada ao negócio do consumismo, sou mesmo. É, mas já tem que parar com isso, tá? Começando por essa bolsa aqui, dá aqui pra mim. Obrigada. Já foi. A bolsa, o celular também é bom de ser desapegada. Qual é o seu carro? Qual é o ano do seu carro à marca? Não, não, é rapidinho. Então, eu desapego das minhas coisas e você se apega a elas. Sim, tô te ajudando, claro. Você desapega da negócio, alguém tem que apegar. Vai ficar a coisa solta. É que nem o cara do Leblon, um político que tem lá. Tô tentando fazer ele desapegar de um apartamento de 4x4 pra poder ajudar ele. Não, e aí você vai mudar pro apartamento dele no Leblon. Tô, ó, vou tentar ajudar ele, né? Claro, é que nem uma entidade. Ela sai de um corpo e entra no outro. É eu, hein? Gente, me deu um negócio aqui estranho. Quer um absorvente? Não, não é isso não. Tem uma coisa estranha por dentro, mas em cima mesmo. Gasmes. Não, mas você não acha que pode ser uma coisa assim espiritual? Que eu tô sentindo uma coisa como se eu fosse eu mesma. Eu tô macumbeira, Ana. Você tá com gás sinistro. Ai, tô. Então dá licença um pouquinho. Antes que aconteça alguma coisa... Tem uma carta aqui dizendo que ela vai cagar, ó. Ai, tá.